Xiaomi 13 Ultra ou Xiaomi 13T Pro, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria, tanto no Xiaomi 13 Ultra como no Xiaomi 13T Pro, em ambos os celulares você vai encontrar uma bateria de 5000 mAh. Referente ao peso dos celulares, O Xiaomi 13 Ultra pesa 227 gramas e tem 9,1 milímetros de espessura. Já o Xiaomi 13T Pro pesa 206 gramas e tem 8,5 milímetros de espessura. Referente à tela, No Xiaomi 13 Ultra, você vai encontrar uma tela AMOLED de 6,73 polegadas, Quad HD+, com 120 Hz, com 522 ppi. Já o Xiaomi 13T Pro, vem com uma tela AMOLED, de 6,67 polegadas, Full HD+, com 144 Hz, com 446 ppi. Referente às câmeras, O Xiaomi 13 Ultra, vem com um conjunto de câmeras quadruplas, cuja câmera principal é de 50 megapixels, e mais duas câmeras de 50 megapixels telephoto, e a outra, é uma câmera de 50 megapixels ultrawide. Já no Xiaomi 13T Pro, você vai encontrar um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 50 megapixels, e mais uma câmera de 50 megapixels telephoto, e a outra, é uma câmera de 12 megapixels ultrawide. Já na câmera frontal, O Xiaomi 13 Ultra, vem com uma câmera frontal, de 32 megapixels. Já o Xiaomi 13T Pro, vem com uma câmera frontal, de 20 megapixels. Já no quesito desempenho, no Xiaomi 13 Ultra, você vai encontrar o processador Snapdragon 8 Gen 2, com 12 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Já no Xiaomi 13T Pro, você vai encontrar o processador da Immenst 9200 Plus, com 12 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Xiaomi 13 Ultra, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Xiaomi 13 Ultra, ou Xiaomi 13T Pro? Deixa aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.